Música Sociedade Civil Russo, Parlamento Nacional, Atulabele ratifica o Tratado Fronteira Terrestre, Nbc Assina Iha Sestane. Ligusi Conferência da Imprensa Fórum ONG Timor-Leste, Russo, Representante, Povo e Parlamento Nacional, Atulabele ratifica o Tratado Fronteira Terrestre, Nbc Assina Iha Sestane e Iha Jakarta, Iha Sestane. Sociedade Civil considera o Tratado Fronteira Terrestre Iha Sestane se foi injustiça para o povo Timor-Leste, Liu-liu, povo Iha Naktuka, Oikusi, Tamba o povo Nyerrei quase hectare a Tostolu, se pertence a Faliba, Iha Sestane. Ligusi Conferência da Imprensa Fórum ONG Timor-Leste, Guverno Holanda, Guverno Portugais, Faiona. Ligusi Conferência da Imprensa Fórum ONG Timor-Leste, Ligusi Conferência da Imprensa Fórum ONG Timor-Leste, recomenda para o governo que não seja negociador de fronteira terrestre. Se você adianta assim o acordo do tratado de fronteira terrestre, você resolve a preocupação do povo nautucaniano. Mas bem, em Hira, ela consegue resolver a preocupação de Hira, mas se afeta para o povo agricultor de Hira e Nautuca não se cria insegurança. O primeiro-ministro atual lidera a equipe de negociação de fronteira terrestre e o povo nautucaniano continua com a preocupação do povo em Hira e Nautuca. Tamba estaca, em Hira e Equipe Técnico de Limitação Fronteira do Timor-Leste na Indonésia. Hira e Afeta Barai Agricultura em Hira e Quase Hectares em Hira e Ritunulo. Tamba nem, a minha recomenda, o que exige a equipe técnica o que explica no ralo socialização com a estaca em Hira e Nautuca. Rua, o que é a equipe de negociador Timor-Leste na Indonésia atuaria assina tratado fronteira terrestre nebe rodifou oportunidade rodidecide tuira acordo tribunal arbitragem internacional nebe assina Iha Tinan reunida atucia sanora sinhá atirra França. Tolo, se a cor de jane continua na pata em Assina, Maca, se afeta povo agricultor em Hira e Nautuca se a beletã hala produção agricultura pode incluir la conraerança da cultura lixan povo Nautuca Nian. Há, acordo de nemo, se a possibilidade de povo Nautuca morre, se a insegurança não provoca conflito entre povo Nautuca o povo ou é poli.